Cheguei no cristão É direito de falar, é direito de falar, é direito de falar Pessoal, acabei de cortar o cabelo Tem que pedir uma pulada, né? Negócio com cara zica, tá ligado? Fica a chave, tá ligado? Ó, ó Caraca, mano, olha lá Choque nelas, carai Vou fazer alguma coisa aqui pra comer, velho Minha mãe falou que tinha coisa aqui na esreladeira Deixa eu ver, deixa eu ver Tem um arrozinho Deixa eu pegar Mano, pega com uma mão Vou levar uma barista Estrogonofe Cadê o estrogonofe? Tô fraco Vamos ver se é o estrogonofe Pessoal, o canal bateu 100 mil visualizações, mano Em menos de uma semana Pegou 110 Velho Convido vocês aqui pra comer o estrogonofe da dona Fernanda Se diga É chique, moço É chique Eu não tomo Guaraná, então vou pegar um pouco de água Água Mano, eu falo pra vocês também não tomar Guaraná, velho Pra não tomar Guaraná, tá ligado? Vocês não tomam Guaraná que faz mal, tá ligado? Pessoal Pessoal, acabei de acordar Olha quem tá aqui comigo Dá um beijo Dá um beijo pra câmera Bebeijão Canta papai Fing Canta mamãe Fing Pessoal Estamos assistindo uma Peppa Pig Peppa Pig Peppa Pig Então fala lá pra câmera Peppa Quem você tá assistindo? E aí? Peppa Tô deita aqui Vamos assistir Peppa Daqui a pouco vou tá encostando aqui na academia Pô, preguiça Fala, Peppa, preguiça Peguiça Ai, bebeijão Dá tchau pra câmera, dá tchau Dá tchau Olha o pezinho do Peppa Olha o pezinho do Peppa Pode arrancar? Pode arrancar? Pode arrancar? Pode arrancar? Pode arrancar? Pode? Vou te bater? Pode Peppa me batendo Ai Ele quer morder esse carnívoro Ele quer morder esse carnívoro Tá vendo que a dinossauro Uau 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 Muito mais Menis, qual que é o lado pra cima? Aqui pra... assim né? Não, eu faço o contrário É pessoal, começando aqui o primeiro dia de... Começando aqui o primeiro dia de academia Com o raparça, mano Acabei de pegar o dinheiro aí depois do canal Mentira Como tá aqui, mano? Será que agora fazer o cadastro? Vamos lá Que daqui a pouco eu não sei se vocês vão ver como que eu vou tá pegando uns... 50kg aí de peso Começa com 50, né? Que é o básico Mas é isso Ok Não, vamos lá Para pra cá, mano Encherar Abos É isso Vou continuar Eu já dividi Nazgador Uma comparação Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tô tomando duas quando vou antes de ir e duas quando eu tô voltando, tá ligado? Mano, o treino hoje foi um tempo. Tchau, tchau. Então é isso, falo.